Nan-Nan-nana-nana-n dancing Yeah He's the magic Eu sou daqueles good believers que Acorda cedo e reza e pede a Deus Saúde e prosperidade O resto a malda corre atrás Eu lhe faço É você, for a história Sou você teu controle Nessa uma história Trabalha todos os dias Pra que a tua presença seja notória Se Deus te acordou É pra fazer história É pra fazer história Dobra o joelho pra oração e levanta pra luta Don't care Freelay, Freelay, só cansa que a luta Freelay, Freelay, se embora pra luta Freelay, Freelay, só cansa que a luta Dobra o joelho pra oração e se embora pra luta Na luta se puxa Só cansa que a luta Na luta se empurra Se embora pra luta Não esquece, postura Só cansa que a luta Dobra o joelho pra oração e se embora pra luta Tive na mud, tive no grind A vida é um chime, subindo o andain 24 horas, never sleep Terrum humano, logo a tua história Sucesso aqui só requer trabalho Trabalho aqui e te requer esforço Aqui meu mano não há quebra galho Não há dias pra aceitar no coito Teu salário quero ver o tom No progresso não vem em desconto Se duvidas me pergunta conto Peças lindas como me aconto E ainda não cheguei no ponto Exportar beats mais que até o porto Investindo e não quero pouco Meta longe vou correr um pouco Daigo juros deixou muitos poucos Muita tele me ajuda a todos Ajuda a todos Ajuda a todos Não perda o foco Abasteço o teu estudo Ficar atrás do teu sonho Te fazer zoto Zoto Nós tentamos deixar um legado positivo no mundo Mas não podemos esquecer que a força divina vale tudo Descanse em paz Alicia Adams Until we meet again Descanse em paz